Olha o arrocha Mas tá raspando, tá ralando E tá raspando, tá ralando O arrocha é quente e ela tá gostando O arrocha é quente e ela tá gostando Ralando o coco, ralando o denê E até o chão vai ralando o lê Ralando o coco, ralando o denê Até o chão vai ralando o lê E ela quis ai, 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 ai E ela quis ai, ai, ai E ela quis ai, ai, ai E ela quis ai, ai, ai Mas tá gostoso, tá ralando Mas tá gostoso, tá ralando O cavaco vai jorando E todo mundo arrochando Arrocha, 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 arrocha Oh, coisa gostosa Vai, vai, joga pra cima Dá-lhe, dá-lhe, cão, né Essa mistura é gostosa Mas tá gostoso, tá ralando Mas tá gostoso, tá ralando E a guitarra vai jorando Arrocha, 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 arrocha Oh, coisa boa E todo mundo arrocha, 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 arrocha E todo mundo arrocha, arrocha, arrocha Oh, arrocha, 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 arrocha Mas tá gostoso, tá ralando Mas tá gostoso, tá ralando O teclado vai jorando Arrocha, arrocha Isso é foda, isso é foda Joga pra cima e vai Arrocha 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 Arrocha